Você vai ver no interesse público. MPF aciona a justiça para que as obras paradas de uma creche em Minas Gerais sejam retomadas. Saiba como o Ministério Público Federal e o MP de São Paulo garantiram que indenizações de mais de meio milhão de reais fossem aplicadas no combate à Covid-19. A gente se vê. Até lá!